Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero e pelo Facebook do blog do Antero. Ontem tivemos mais um dia agitado na política de Mato Grosso. Com enorme repercussão, porque o desembargador Orlando Perri determinou o afastamento do secretário de segurança Rogers Jarbas. Roger Jarbas, portanto, desde ontem, por ordem judicial, não é mais secretário do Estado de Segurança Pública. E além de ser afastado, o Rogers Jarbas vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Além de usar tornozeleira eletrônica, ele está proibido de manter contato com órgãos governamentais, especialmente com as secretarias de segurança, de justiça, com a casa militar, enfim, com os órgãos que com os quais ele tinha mais afinidade. E o desembargador Orlando Perri não decretou a prisão preventiva do Rogers. Mas no decreto de afastamento, o desembargador Orlando Perri mostra claramente que o secretário Rogers vinha atuando no sentido de dificultar as apurações da Grã-Pulândia Pantaneira. E chega em determinado trecho do decreto a dizer que valendo-se do seu cargo e da sua influência, ele buscava interferir nas investigações. o secretário Rogers, antes de ser afastado, nós já havíamos comentado aqui, inclusive no dia em que aconteceu o primeiro ato envolvendo os militares, ou a determinação de se apurar os fatos, não tinha ninguém preso até então, ele deu uma entrevista aqui na Capital FM dizendo que estava comprovado que não havia nenhum policial militar. Posteriormente, ele melhorou essa declaração numa entrevista na TV Record Cuiabá, quando ele disse que não é que não tem nenhum policial militar, a instituição polícia militar não está envolvida. Claro, isso nós sabemos, que a instituição polícia militar não está envolvida, que existem alguns maus policiais militares. Depois ele tentou ouvir de forma injustificada e tentou transferir para pessoas que não tinham nada a ver com isso, a responsabilidade das investigações. Enfim, ele vinha atuando de forma realmente a não só dificultar e também cedeu documentos sigilosos atendendo o requerimento do escritório da advocacia de 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 Paulo Taques. como isso tudo ficou provado no inquérito, o inquérito que foi comandado pela delegada Ana Cristina Feldener e ela, Ana Cristina, pediu providências ao desembargador Orlando Perri, que é quem está atuando no caso e o desembargador Orlando Perri, diante dos fatos, determinou o afastamento do secretário Rogers. Esse é o décimo secretário do governador pelo taxa. No Guinness Book, não tem nenhum secretário na história, aliás, não tem nenhum governador na história política de Mato Grosso que teve dez secretários afastados. O governador reagiu imediatamente. Ele estava em Juara, foi comunicado, a decisão é gravíssima, apesar nós temos aqui em Mato Grosso, um secretário de segurança de tornozeleira eletrônica. imagina o que é isso, como repercussão pra imagem do Estado. Por causa da Grã-Polândia. A Grã-Polândia é um crime duríssimo. É um crime que merece ser combatido e do qual a sociedade espera toda a elucidação. Não tente tampar o sol com a peneira. Aí o o governador Pentaques estava no interior, sabendo do decreto de afastamento, ele voltou urgentemente pra Cuiabá e deu uma entrevista coletiva ontem, quando ele classificou, diz, dúxula e arbitrária decisão do desembargador Orlando Perri e disse que vai representar contra o desembargador no Conselho Nacional de Justiça, por considerar que ele está agindo de modo parcial nas investigações. O governador aproveitou também pra defender todos os militares, inclusive os que estão presos. Eu acho que o governador deveria estar pedindo pra apurar rigorosamente todas as situações, né? E não se arriscando a defender situações que podem se comprovar na Justiça, como já está comprovado a questão da fraude no protocolo do governo. Já está comprovado, inclusive, por apurações internas designadas pelo próprio governador. O corregedor do estado, atender uma determinação, diga-se de passagem, do próprio governador Pentaques, já comprovou que a fraude no protocolo não foi coisíssima nenhuma do Mauro Zaque e foi de funcionários do protocolo ligados a casa civil do governo do estado. Mas aproveitou-se dessa questão para defender eh os militares que foram afastados, os militares que estão presos e defender o secretário Rojas, etc, etc e tal. Continua um problema sério que é a questão do Ministério Público. O Ministério Público mais uma vez não ofereceu a denúncia. O Ministério Público ele está caminhando celeremente para a autodestruição da imagem da instituição Ministério Público em Mato Grosso. É grave que eu tô afirmando aqui. Porque tem coisas que justifica o Ministério Público não atuar de acordo com a convicção jurídica do doutor Mauro Curvo. Por exemplo, a questão da Grampolândia. O secretário Rojas não está sendo acusado de Grampo. Ele está sendo acusado de usar o cargo de secretário de segurança pública para dificultar as investigações. Essa é a acusação. E o Ministério Público resolveu não pedir nada, absolutamente nada, mesmo estando no inquérito, a comprovação segundo, inclusive, a a a decisão do desembargador Orlando Perri, de que ele, secretário Rojas, liberou documentos até tão sigilosos a requerimento do Paulo Zamar Tax, que é o escritório da advocacia do Paulo Tax, e esses documentos seriam sigilosos. E que atendeu o requerimento também nesse pedido do governador. É o que tá na 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 decisão do desembargador Orlando Perri ontem. Com base no inquérito que foi levantado pela polícia judiciária civil. Aí o Ministério Público diz que não vai e não opinou e o desembargador determinou o afastamento assim mesmo. Ponto um. Ponto dois, o que que tem a fraude do protocolo a ver com a Grã-Polândia? É só uma coisinha que tem a ver, é ocultação para que não seja, para que eh para que não se conheça quem é que está eh por trás da verdadeira ordem da questão da Grã-Polândia. Era só esse o objetivo da fraude do protocolo no governo. Por que é que não pode investigar a fraude do protocolo? Ah, mas veja bem, que tem a consequência de que isso vai demonstrar a questão da Grã-Polândia e por isso o Ministério Público não se se posiciona. Eu acho que essa coisa tá ficando mal para o Ministério Público. Tá ficando mal. parece que o Ministério Público tem duas leis. Uma lei para os inimigos aliás três. Uma lei para os amigos uma lei para os inimigos aliás duas pode ser os inimigos e os que ele não conhece usa a lei. Né? Para os amigos os favores da lei. Porque tá ficando mal. O Ministério Público não se posicionar. O governador Pedro Taques acionou o PERI no Conselho Nacional de Justiça. Qual que é a consequência disso? Que o PERI vai ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. E vai poder demonstrar por que é que agiu assim o assado. E na boa república qualquer um pode ser investigado. Governador Pedro Taques está sendo investigado no STJ o desembargador PERI vai ser investigado no Conselho Nacional de Justiça. Absolutamente normal tudo isso. O governador fala na questão da imparcialidade do juiz. Ele usa uma frase muito dura. Pior do que o criminoso é o magistrado que se vale do seu poder e ofende o princípio da imparcialidade. A decisão é absurda do ponto de vista constitucional com toda essa pseudo investigação denominada Grã-Polândia. Inclusive ele já propalou que irá prender mais dois secretários do nosso governo. Isso em rodas, em festas, em convescotes, afirmou. Na verdade tem dois secretários do governo que estão possíveis de serem afastados. O governador Pedro Taques está antecipando isso aqui. Um deles, José Adolfo. Por quê? Por causa da questão da Grã-Polândia. Porque ele está sendo investigado na questão do protocolo da Casa Civil. Se ficar comprovado que ele foi o autor da ordem para o funcionáriozinho lá da Casa Civil agir e dificultar a apuração da Grã-Polândia, ele pode ser afastado sim. E não é aplicando uma injeção antecipada que se resolve esse problema. E tem um outro problema que não tem nada a ver com o Perri. Tem um outro problema que não tem absolutamente nada a ver com o Perri. Que tem representação do Ministério Público pedindo afastamento de outro secretário, mas que não é o Perri. Só se o segundo secretário que está aqui citado e indicado é o coronel Siqueira. Que pode ser o coronel Ailton Siqueira também é suspeito de estar envolvido na questão da Grã-Polândia. Em síntese há uma aresta entre as instituições e entre pessoas da instituição. Governador Pedro Taques saiu em defesa do seu secretário, o gesto de solidariedade é sempre um gesto muito bonito, mas na boa democracia as pessoas não escolhem o juiz para serem julgados, né? Ninguém vai escolher qual juiz que vai julgar o seu próprio caso. Em síntese, pega muito mal para o governo, para a imagem do governo, o secretário de segurança afastado e com tornozeleira. É isso.